Olá, Espírito Santo! Está no ar pra todo o estado a sua revista eletrônica de moda e beleza. A partir de agora, você segue comigo, Vanessa Endringer, num programa de entretenimento com informação. Este é o primeiro fim de semana de agosto, mês que muita gente tem uma certa implicância, dizem que é o mês do azar, enfim. Eu sou totalmente contra essa superstição, tá? Afinal, é o mês do meu aniversário e só por isso eu já o recebo de braços abertos. Veja o que preparamos pra você hoje. O coquetel de lançamento da 12ª edição do Prêmio Vitória Fashion. Reunimos alguns dos principais empresários dos segmentos de moda e beleza do Espírito Santo para apresentar as novidades deste ano e dar início à votação. Fotodepilação. Fomos até a clínica Não Mais Pelo para entender melhor esta técnica eficaz e indolor que conquista cada vez mais homens e mulheres. Em mais uma reportagem especial, gravada nas Semanas de Moda do Brasil, perguntei aos fashionistas, você costuma comprar pela internet? E ainda, a blogueira Larissa Dias dá dicas de compras em loja de departamento para as mulheres mais gordinhas. É, atendendo a inúmeros pedidos, fomos a uma loja de departamentos e montamos alguns looks, do despojado ao formal, focando nas mulheres plus size. É realmente uma parcela da população, muitas vezes com um bom poder de compra, mas que se sente desprestigiada com tão pouca opção de loja. Tem ainda o presente da semana e muito mais. Aumenta o volume porque o Vitória Fashion começou. Na última terça-feira foi lançada a 12ª edição do Prêmio Vitória Fashion, um projeto pioneiro que há 12 anos consecutivos movimenta os segmentos de moda e beleza do Estado. Como eu fui a anfitriã da noite, convidei a repórter Luciana Scarpatti para registrar os detalhes e contar as novidades deste ano. Olha só. É isso mesmo, Vanessa. Hoje eu estou aqui no lançamento do 12º Prêmio Vitória Fashion, uma festa que reúne todos os anos os principais nomes do mercado da moda aqui no Estado. O evento aconteceu na sede da Rede Vitória, na Praia do Canto, e reuniu dezenas de empresários que tiveram suas marcas indicadas e que agora concorrem à premiação. A rede de lojas Óticas Paris já ganhou 10 das 11 premiações que tiveram até agora no segmento. Para o proprietário, que vem a próxima Vitória. É um prazer muito grande participar, apoiar a Vitória Fashion. Afinal de contas, a óculos também é moda, né? Então, eu espero que o público da Paris realmente apoie, eu vote na Paris, tá? E é um prazer, eu acho que é uma iniciativa muito positiva para a moda no Espírito Santo. Adriana Barros, da loja Beauty Lingerie, se orgulha em ser parceira de um prêmio tão importante para o mercado capixaba, além, claro, de ser também uma das indicadas. A Rede Vitória nos indicou, estou muito feliz por isso. A gente tem um crescimento gradativo, graças a Deus estamos muito bem. As clientes têm logeado bastante nossa loja e a gente está muito feliz por isso aí, por ter sido uma indicação dentro do mercado. A loja Tesori concorre pela primeira vez ao prêmio na categoria Moda Feminina Multimarcas. A empresária Lívia Ferola não esconde a satisfação. É a primeira vez que eu fui indicada, a nossa loja é nova, tem quatro aninhos ainda, ainda é bebê. Eu acho muito legal, porque eu sempre acompanhei o programa da Vanessa, eu acho super legal, a Vitória fecha e estou super feliz. Qual a expectativa, hein? Ah, toma mil por hora, já vamos começar a fazer campanha já para votos. Quem também disputa pela primeira vez na categoria Moda Infantil Multimarcas é a loja Bambinat. Nós estamos muito felizes em participar dessa premiação. A loja já ser reconhecida é muito orgulho para nós, ainda mais por um prêmio tão conceituado no mercado de moda do Espírito Santo. Já Marcy, proprietária da loja que leva seu nome, concorre pela segunda vez. Confiante, acredita que desta vez leva o prêmio. É muito bom ser reconhecido pelo nosso trabalho, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho. A gente fica muito feliz com ser indicado de novo. E a gente está aproveitando a oportunidade aqui, que está lançando hoje, a votação. Nós vamos convidar todos os nossos clientes que gostam da marca, para estar votando durante todo o dia, para ver se dessa vez a gente leva o prêmio. A loja libanesa Homem também foi indicada mais uma vez ao prêmio. É um orgulho ser indicado com um prêmio que está há 12 anos, uma credibilidade imensa. E a gente fica muito emocionado de ser escolhido. E estamos na expectativa que o público realmente escolha a marca como vencedora. O programa da Vanessa é referência e moda no Estado. Isso aí a gente sente quando a gente é parceiro, a gente está anunciando no programa. E os resultados, quando a gente anuncia, são fantásticos. Este ano, a premiação possui 32 categorias, sendo duas novidades, depilação duradoura e loja de camisas. A votação vai até o dia 30 de agosto. Tudo supervisionado pela empresa de auditoria Baker Thile Brasil, sinônimo de credibilidade e confiança. A anfitriã da noite, a jornalista e apresentadora Vanessa Indringer falou sobre a expectativa de mais uma edição. A expectativa é a melhor possível. O segmento está muito aquecido, muitos shoppings chegando aqui no Espírito Santo, em várias cidades, não só concentrando em Vitória, mas em Cariacica, na Serra, em Vila Velha. E isso acaba trazendo novas marcas, novas franquias, aquecendo a competitividade, aquecendo o mercado. E a gente está aqui para isso. Na verdade, esse projeto tem o objetivo de movimentar os segmentos de moda e beleza do Espírito Santo. E hoje é o pontapé inicial. A gente está dando a largada de votação. As pessoas têm até o dia 30 de agosto para poder escolher as suas marcas favoritas. E é muito bacana reunir esses empresários aqui na sede da TV Vitória. Tem empresários antigos, veteranos já, que têm parceria com Vitória Fashion há muitos anos. Tem também empresários novos que chegaram agora com novos segmentos. Eles trocam figurinhas do mercado, conversam um pouco sobre o perfil do consumidor capixaba. E é muito bacana fazer essa interação. Eu quero agradecer a Luciane pela matéria e aos empresários que foram ao evento, me prestigiaram nessa noite de lançamento. E quero desejar boa sorte a todos que foram indicados pelo Conselho Editorial do programa. A partir de agora, a decisão é do público, do consumidor, que vai votar e escolher as suas marcas favoritas.